A Home Depot é uma loja que tem de tudo, né? Nós estamos aqui e a Mavia tá na dúvida do qual caco. Você vai cuidar desse caco? Eu não matei um. Cara, eu consegui matar um caco. Olha que coisa linda essas aqui, gente. Eu vejo tantos vídeos de suculentas, mas essas aqui coloridas eu nunca tinha visto, filha. Olha a roxa, que coisa mais linda. Esse cacto com pink tá maravilhoso. Tá bem forte, olha. Eu gosto também das orquídeas. Olha, o nome dessa aqui no Brasil é Espada de São Jorge. Aqui ela chama Snake Plant. Olha essa cor, que linda. Ai, quanta suculenta. Olha, gente. Tem suculenta pra todo mundo, né? Vai lá fazendo a chave. Vai lá fazendo a chave. Eu acho linda essa aqui também, que você faz o... Você faz a trama com os galinhos, né? Do jeito que você quer. Olha. Mas ali minha paixão mesmo estão as palmeiras. Eu vou lá ver. Gente, olha isso. Você vem numa loja que tem de tudo, material de construção, material de limpeza. E daí você pira no quê? Nas plantinhas. Ué, você não vai lá? O meu ou o seu? Olha isso aqui, Vitória. Gente, que coisa mais fofa. Deixa eu ver o nome dessa aqui, ó. Não tem nome? Din. Din. Ela é do Canadá, gente. Coisa mais linda. Muito fofa. Então, essa... O celular tá ligado à luz. Essa região aqui é de coisas pra... Você cuidar de jardim. Olha que suculentas. São lindas, né, gente? Elas não tem esse nome por acaso. Mas aquelas coloridas eu nunca havia visto. Olha esses captos. Pra quem gosta de jardinagem, né? Essa loja... Eu acho ela parecida com a Leroy Merlin que a gente tinha lá em Peritiba. Aí no Brasil, né? Olha que fofinho. Um trailer. E aqui tem minhas paixões, que eu amo, que são as palmeiras. Eu tinha elas no meu apartamento no Brasil. Porque a nossa, lá no Brasil, ela chama... Palmeira Imperial. Aqui ela chama Majest Palme. São lindas. Muito bom gosto. Muito bom gosto. Nos méritos dessa loja. Porque... A gente não veio aqui pra isso. Nós vamos só fazer uma chave. Mas é uma loja gigante. Que tem material de construção. Coisas pra casa. E... E vocês vão encontrar muitos vídeos aqui, sobre essa loja aqui nos Estados Unidos. Aqui tem bastante máscara. Você encontra de tudo nessa loja. Ela é gigante. Gente, vocês sabem o que é isso? Vocês conseguem enxergar o que é isso? Olha essa turcais. Escrito Rom. Isso é uma máquina de fazer chaves. Em um minuto, gente. Em um minuto. E nós vamos mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer a chave da casa da Maria. Vamos lá. Como que eu faço? Eu vou chegar aqui. Aperto o Copy Key. Com o negocinho pra cima. A gente vai colocar os dentinhos da chave pra cima. E vai colocá-la aqui. Agora eles estão escaneando a chave. Ela não foi escaneada. A negativa não deu certo. Vamos pra segunda. Agora ela já entrou, porque eu apertei bem. Vamos ver como que funciona, gente. Estão escaneando. E aí, você pode escolher qual chave você quer. Já vem o valor. Ai, muito fofa. Qual que você vai querer, filha? Eu quero a rosa. Essa rosa? Aham. Quer fazer a outra já? A sua? Aham. Fazer o que? De bolinha? Aham. De bolinha? Aham. De bolinha. As duas são bonitas. Aham. Qual você? Deixa eu fazer de bolinha. Ok. Eu acho que eu não preciso de chave sua, não. Sério. O que você acha? Não quero. Vem aqui, ó gente. Ela tem um coração ali. E vou agora apertar pra fazer a chave. Não. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Vai escolher. Escolheu a rosa ali? Ele não escolheu? Please collect your new key when done. Place keys in bag information. 1, 2, 3, come on! Come on! Come on! As vezes, isso já até tem no Brasil. E a gente não sabe. A gente não sabe porque a gente já tá aqui há 5 anos. Olha, gente. Tá quase. Quase pronta. Eu acho que ela quer. Ela cai ali? Aham. Aí eles mandam a gente pegar esse papel, esse saquinho. E pagar lá no caixa. Pegar no caixa. Aí ali a chave. Ela caiu. E agora a gente tira a nossa chave daqui. E finalizou. Achamos aqui, ó. Outra máquina de fazer chaves. Ah, a chave do Taísa. Olha o tanto de possibilidades que tem. Olha essa de macaco, gente. Ó, que coisa mais fofa. Olha que sonho. Do MM. Ah, eu gostei dessa... Aqui, ó, também. Turquoise. Olha essa, filha. Do Mickey. Gente, muita possibilidade, né? Se você gosta de vídeo assim, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Até a próxima. Bye!